Iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. E o Salmo de hoje é o Salmo 33, 34, que nós vamos ler a segunda estrofe, que diz Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda a angústia. Contemplai a sua face e alegrai-vos. A liturgia da palavra de hoje está toda centrada no caminho da oração. E o que é a oração a não ser a busca, o desejo de contemplar a face de Deus? É isso que se expressa nos verdadeiros orantes, desde aquela grande manifestação de Deus no Monte Sinai, onde o Moisés vai pedir, mostra no Senhor a tua face. revelando que o desejo do coração humano é conhecer a face de Deus. E o que é a face de Deus? É a sua identidade. É a revelação daquele quem ele é. Oração é, assim, uma forma de conhecer a Deus. Oração é um conhecimento muito mais do que um sentimento, do que uma sensação de uma presença. É claro que é um conhecimento afetivo, amoroso, mas é um conhecimento. E, a partir disso, vamos ver o que no Evangelho de hoje, Jesus próprio vai dizer sobre a oração. Oração é um mistério de conhecer a Deus. e dar também a se conhecer. É claro que Deus já nos conhece. Mas nós precisamos aprender a colocar em palavras os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas angústias, num diálogo, num trato de amizade, como diria Santa Teresa de Águila. Vou dar um exemplo da importância da oração de poder se expressar em palavras de forma simples, confiante, sem multiplicação das palavras, como o de Jesus, mas baseado na confiança. E o exemplo é muito simples. Uma mãe, quando tem uma criança, que está naquelas fases de entre um ano e dois anos de idade, e que, às vezes, fala algumas coisas e, às vezes, não fala, faz só a ponta, e ela está, por exemplo, com água na mão, e a criança quer beber água, e ela começa a apontar e dizer, e apontando a água. E a mãe, com o senso pedagógico, e a criança precisa aprender a se expressar, diz, o que você quer mesmo? O que você quer mesmo? Até ela balbucia, água, água. É o se expressar. Aquela criança está se desenvolvendo como pessoa, como ser humano. Na oração também precisamos. aprender a expressar-se em palavras os sentimentos, as dores, as alegrias, os conflitos. Na medida que nós apresentamos isso a Deus de forma simples, sincera e confiante, começa a existir aquela coisa bonita que é a oração, que é uma epifania, um encontro entre duas verdades. entre a verdade plena de Deus, que se dá a conhecer na pessoa de Jesus, e a nossa verdade, que é aquela percepção sincera do que se passa dentro de nós. Mesmo que essa percepção seja limitada, falha, mas à medida que nós vamos desenvolvendo a arte de expressar esses sentimentos em palavras, diante de Deus, e em espírito de fé, estaremos crescendo no caminho da oração. A oração é um dos tripés da quaresma, a oração, o jejum, a esmola, esse diálogo com Deus, e essa oração de contemplar a face a face mostra o desejo do ser humano de contemplar a Deus eternamente. E Santo Agostinho vai dizer que a oração é a vida feliz. Orar é buscar a vida feliz. É por isso que o que é que as pessoas que estão no céu já, na visão beatífica, estão fazendo? Louvando, orando, contemplando, adorando a Deus. se que desejamos ser felizes nesta vida, devemos alimentar, desenvolver e crescer no caminho da oração. A oração é um treino para a felicidade nesta vida, para que na vida eterna tenhamos a felicidade em plenitude. E assim, junto com o salmista, vamos concluir rezando mais uma vez a segunda estrofe do salmo 33 e 34, demonstrando o desejo que nós temos de contemplar a face de Deus. Como consequência, sermos verdadeiramente felizes. Contemplai a sua face e alegrai-vos e o vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido e o Senhor o libertou de toda a angústia. Amém.